Os três fatores citados neste ditado, que podem provocar guerra, mostram uma característica comum, que é o quê? Vamos lá. Quem tem uma linda mulher, um castelo na fronteira, ou um vinhedo à beira da estrada, precisa sempre estar preparado para a guerra. Vamos lá, esse ditado espanhol, né? Por que precisa estar preparado para a guerra? Quem tem uma linda mulher, quem tem um castelo na fronteira, ou quem tem um vinhedo à beira da estrada, precisa sempre estar preparado para a guerra. Então, de certa forma, dá para a gente perceber, se a gente tem que estar preparado para a guerra, é que há alguma fragilidade aí, alguma situação frágil. Então, aí a gente tem que tentar buscar o mesmo campo semântico. Então, olha, ter castelo na fronteira tem a relação da guerra, de fronteiras, de uma relação entre nações, um vinhedo à beira da estrada, as pessoas gostam de tomar um vinho, na beira da estrada a pessoa pode roubar o vinho. Quem tem uma mulher, uma linda mulher, então ela pode ser cobiçada, a mulher é muito bonita, ela pode ser cobiçada. Por isso, a pessoa tem que estar sempre, sempre estar preparada para a guerra. Beleza? Então, nesse caso, olha só, a facilidade de serem conquistados, o fato de ter uma linda mulher, ela é facilmente conquistada? Não. O fato de haver um castelo na fronteira é facilmente conquistada? Não. A possibilidade de gerar riqueza, quem tem uma linda mulher, um castelo na fronteira, um vinhedo. Ah, ter um vinhedo pode gerar riqueza? Um castelo pode gerar riqueza? Uma linda mulher pode gerar uma riqueza? Não cabe. Essa ideia de, a partir da linda mulher, poder gerar uma riqueza, ou ter um castelo, poder gerar riqueza. Na realidade, tendo um castelo, a pessoa não tendo um padrão, um patrimônio para poder manter aquilo, vai gerar muito prejuízo, fala a verdade. A condição de despertar cobiça? Aí sim. Quem tem uma linda mulher, vai despertar a cobiça daquela pessoa, de uma outra pessoa. Um castelo na fronteira? Então, pode despertar a cobiça da nação vizinha. Quem tem um vinhedo à beira da estrada, vai despertar a cobiça de alguém que queira roubar vinho. Então, a condição de despertar a cobiça tem a ver com os três. Concorda comigo? Tem a ver com os três. A situação de serem alvos desprotegidos? Não necessariamente um castelo na fronteira. O estado de serem bem descuidados pelo dono, além da mulher descuidada? Não.